Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Mara Araújo e nós vamos tratar aqui nesse bloco a respeito do Tesouro Direto. Tesouro Direto tem sido considerado a bola da vez nos investimentos de renda fixa e muitas vezes os investidores falam assim, mas não estou entendendo porque o Tesouro Direto é importante, ele é recente, por que os bancos em geral não me recomendam. Então nós vamos aproveitar esse bloco, é um bloco curtinho, para a gente falar ali o que deve ser observado e quais as principais características do Tesouro Direto. Bom, primeira coisa, em qualquer investimento, seja de renda fixa, seja de renda variável, nós sempre temos que levar em consideração três variáveis, que é o que normalmente a gente chama do tripé da análise de investimento. Eu tenho que olhar a rentabilidade, evidentemente, porque se a gente aplica um recurso, nós queremos ter um retorno financeiro, eu vou aplicar do ponto, vou avaliar a liquidez, que é em que período, em que tempo eu tenho acesso a esse recurso de volta, a disponibilidade desse dinheiro e vou avaliar aqui o risco. Sendo que no risco, eu vou levar em consideração o risco de crédito, que é o risco do emissor daquele papel quebrar, vou avaliar aqui o risco de mercado. O risco de mercado é que nós vamos considerar muito assim, olha, fiz um investimento e escolhi um determinado tipo de remuneração. Se o cenário mudar, o cenário interno ou externo, ou tiver qualquer contingência, qual é o risco em relação ao tipo de remuneração que eu escolhi? Então, isso aqui é um mapa, independentemente de qualquer, de qual seja a nossa aplicação financeira. Então, nós vamos começar discutindo aqui, olha, por que tesouro direto? Por que o tesouro direto hoje é uma das poucas aplicações que apresentam quase todos os três quesitos do tripé da nossa análise? Rentabilidade boa, liquidez diária e o risco de crédito baixo ou considerado quase nulo, que hoje é considerado papel de menor risco ou chamado de risco soberano. Então, por que que, hoje, qual é o grande cuidado que nós precisamos ter? Aqui. E aqui é que normalmente, né, os analistas em geral, eles não deixam claro que risco é esse. Então, vamos começar do começo. Até 2002, o investidor falava assim, Amara, eu quero aplicar em títulos públicos federais. Aí a gente respondia, olha, então você tem que comprar, investir em fundos de investimento. Porque uma boa parte dos fundos de investimento aplicam em títulos públicos federais. Até 2002, tanto títulos emitidos pelo Tesouro Nacional como pelo Banco Central. Hoje, até, não só hoje, né, mas a partir de 2002, Banco Central não emite mais títulos públicos por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então, todos os títulos públicos que nós temos hoje no mercado são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Ah, mas por que que os investidores só poderiam comprar títulos públicos até 2002 por meio dos fundos? Que não, porque não existia essa possibilidade da operação, eu escolher um título público. Só quando o cliente quer e quer mesmo, o mercado acaba criando essa operação. Então, o que que nós tivemos? Em 2002, a BMF Bovespa, na época ainda não era BMF, né, era Bovespa, mas agora BMF Bovespa, em parceria com o Tesouro Nacional, criou essa operação que é chamada de Tesouro Direto. Então, hoje, se o investidor quiser comprar títulos públicos diretamente, sem ter que passar pelos fundos, ele pode fazer essa operação direta. Ah, qualquer investidor? Não. Pessoa física. Então, a primeira coisa aqui, o Tesouro Direto é uma operação exclusiva de pessoa física. Quando fala Tesouro Direto, é isso mesmo, eu e o Tesouro. O que não significa que a gente não tenha que passar por uma instituição financeira. Ah, Mara, então, por que que muitas vezes eu chego numa instituição financeira, falo com o meu gerente que eu quero comprar um Tesouro Direto, fazer uma operação Tesouro Direto, e o meu gerente fala assim, não, mas com isso não, tal, e normalmente me direciona para outras aplicações, principalmente fundos. Porque, na verdade, é o seguinte, qual o papel da instituição financeira? Captar recursos do mercado, então, ali do investidor, e usar esse seu recurso, principalmente na área comercial. Então, eu te pago, captando o seu recurso, se você tiver um bom recurso, te pago ali 13% ao ano, me empresto no cheque especial, no CDC, no crédito pessoal, ganhando 300% ao ano, que é o spread. Se você vai a uma instituição financeira com esse mesmo dinheiro, poderia ser direcionado ali para um CDB, que é um papel de muito interesse da instituição financeira, e compra títulos públicos, o que a instituição financeira vai fazer? Vai pegar o seu dinheiro, tchum, passou para o Tesouro. Então, o que a instituição financeira ganha é uma tarifa pelo serviço de passar esse dinheiro pelo Tesouro. Por isso que, na maioria das vezes, nem entra na meta ali, dos grandes bancos, a meta dos gerentes. Então, o que eu preciso? Vamos fazer, então, uma operação do Tesouro. O que eu preciso? Primeira coisa, eu tenho que escolher qual é a instituição financeira que vai atuar como agente, aqui o termo é agente de custódia. Não significa que ele está fazendo a guarda do seu título, é só o nome. Esse agente de custódia hoje pode ser uma corretora, uma distribuidora, um grande banco. Ah, mas onde que eu vejo quais são as instituições que podem atuar como agente de custódia? Lá no site do próprio Tesouro. Então, qual é o site do Tesouro? www.tesorodireto.gov.br Então, lá eu vou encontrar as instituições financeiras credenciadas. O que eu preciso observar? Quanto que cada instituição vai cobrar? E ali o porte da instituição, ok? Tá bom. Quais as tarifas, quais os custos que eu tenho para fazer uma operação de Tesouro Direto? Aqui você vai pagar a tarifa do agente de custódia. Hoje, ali os grandes bancos cobram entre 0,4% e 0,5%. Tem instituição que não cobra nada, mas na verdade o que ele quer é pegar o seu cadastro para poder depois te vender fundos, fazer outras ofertas. E isso aqui depende de cada instituição, não é tabelado. E eu tenho uma outra tarifa, que é a tarifa de custódia. Aqui sim que é a guarda eletrônica do título. Isso aqui é uma tarifa que vai ser paga para a BMF Bovespa. Isso aqui é uma operação, é um custo padronizado, que é 0,3% ao ano, cobrado aqui no semestre e provisionado por dia. Então, se você tirou antes do prazo, você vai pagar ali para o rata, vai pagar proporcional. Ah, tudo bem. Então, agora eu já sei a instituição, o que eu vou fazer? Você vai entrar na instituição financeira, vai fazer o seu cadastro. A instituição financeira vai mandar o seu cadastro para o Tesouro Nacional e você vai receber um e-mail com o login, que é o seu CPF e a sua senha. A partir daí, você entra aqui no site do Tesouro. Ah, tá bom. Quais as vantagens da operação do Tesouro Direto? Primeiro, do ponto de vista do risco de crédito, risco soberano. Maravilhoso. Por quê? Porque aqui eu estou tratando de títulos públicos federais. Ah, Mara, tem risco de dar calote? Olha, em alguns momentos da história, nós já tivemos o risco de moratória de uma instituição financeira, de um governo, em 99, por exemplo, tinha o risco de moratória do governo. Hoje, isso não está no horizonte previsível, pelo menos o que a gente enxerga hoje. Então, risco soberano. Tudo bem. Que hora que eu posso aplicar? Com o login e a senha, eu entro no site do Tesouro, ele abre às 9 horas da manhã e fecha às 5 horas da manhã do dia seguinte. Dê mais um. O que isso significa? De 9 da manhã até no outro dia, eu posso entrar e fazer a operação de Tesouro, que vai valer para esse dia de referência, que é o meu D0. Então, se você tiver insônia, qualquer coisa de madrugada, entra lá no site do Tesouro e pode aplicar. Ok? Quando chega no final de semana, ele abre na sexta-feira, 9 da manhã, e fecha às 5 da manhã de segunda. Então, sábado, domingo, no caso de sexta ser feriado, né, considerando aqui quinta, você tem o final de semana onde você pode fazer a operação no Tesouro. A Amara está ficando bom demais. Qual o valor que eu posso aplicar? A partir de R$ 30,00. Então, a partir de R$ 30,00, desde que, respeite aqui, múltiplos de 1% do valor do título. Então, por exemplo, eu tenho um título lá, hoje, que custa R$ 2.000,00. Não tenho dinheiro para comprar um título inteiro. Eu posso comprar a fração do título. Só que, na hora que eu compro a fração do título, e essa fração é a partir de 1%, o que eu vou ter lá? Em torno de R$ 20,00. Ah, então deu menos, aí não pode. Então, eu teria que comprar 2%, ok? Então, a partir de R$ 30,00, desde que seja múltiplo aqui de 1%, né, múltiplos de 1% em 1% do valor do título. Ah, tudo bem. Quais os tipos? Então, ó, eu tenho aqui horários diferentes do horário bancário. Já olhamos a tarifa. Se a gente considerar aqui uma tarifa de 0,4%, 0,5%, isso dá 0,8% ao ano. Então, ele fica menor, inclusive, do que uma taxa de administração de um fundo de investimento. Tenho valores pequenos. Esses valores são valores que eu só conseguiria aplicar na caderneta de poupança. Ah, Mara, e o rendimento? Que tipo de título que eu posso comprar? Isso aqui é que é o mais interessante no Tesouro Direto. Por quê? Porque eu tenho vários tipos de remuneração. Então, hoje, se eu for comprar, por exemplo, um CDB num banco, ou uma LCI, que é considerado muito a bola da vez, ou uma LCA, eu não tenho diversas opções de remuneração naquele papel. Então, normalmente, ou ele vai ser indexado ao CDI, ou ele vai ser lá uma taxa pré. O que é que nós temos no Tesouro? No Tesouro, eu tenho a opção de comprar um título pré-fixado. A remuneração pré-fixada. E aqui, o que nós vamos ter? O nome antigo era uma LTN, Letra do Tesouro Nacional, e hoje, com o nome mudado, é chamado de Tesouro Prefixado. Então, tem uma opção de remuneração pela taxa Selic, que é a antiga letra financeira do Tesouro, e hoje é chamado de Tesouro Selic. Observem que o Tesouro mudou os nomes para facilitar a identificação da remuneração. Eu tenho também um papel, que é a bola da vez, que é remunerado por índice e preço, IPCA mais cupom, ou seja, IPCA mais juros, que hoje é chamado de Tesouro IPCA mais juros semestrais. E eu tenho um outro papel, que é todo pré-fixado, esse aqui antes chamava NTNB, de bola. E eu tenho um papel todo pré-fixado, que antes chamava NTNF, e hoje ele é Tesouro Prefixado mais juros semestrais. Então, isso aqui são os tipos de remuneração. Então, observem, eu posso escolher qualquer tipo de remuneração que me interesse de acordo com o meu prazo, e a minha intenção e a minha análise de mercado. O que nós vamos, temos que chamar a atenção, são as diversas opções de prazo. Então, hoje eu tenho o título vencendo para 2017, 2019, 2020, 2021, 2035, 2024, 2050. Isso nos dá, inclusive, a dimensão da credibilidade hoje desses papéis. Por quê? Se o prazo é longo e as pessoas estão comprando, os bancos estão comprando, significa que acreditam que o governo vai se sustentar até lá 2050. Ok? Tá bom. Como é que funciona aqui essa remuneração? Vou colocar aqui o PowerPoint para você acompanhar comigo. No caso do título indexado à Selic, à LFT, eu faço o investimento, lembrando que a Selic é uma capitalização diária, então, todos os dias eu atualizo o meu valor pela Selic Over, a taxa Selic trazida para um dia útil, não recebo nada ao longo do período de investimento, e tiro no final o valor que eu investi mais a remuneração atualizada. Ok? Então, se eu tenho um título vencendo lá em 2021, o que nós vamos ter? Apliquei hoje mil reais, por exemplo, e ele vai capitalizando, engordando o dia a dia a dia, a capitalização composta, evidentemente, e lá no final do período eu recebo o valor atualizado. No caso do título prefixado, que é o nosso seguinte aí, o que nós vamos fazer? Como eu já sei a taxa que é contratada, que é uma taxa prefixada, esse papel vai ser comprado com deságio. Então, ele vai vencer aqui pelo valor de mil reais, e eu vou comprar aqui mil menos a taxa de juros embutida. Então, ele é um título que eu sempre vou comprar aqui com deságio. No caso da LFT, ele é lançado aqui por mil, e lá no vencimento eu vou receber mil, mais a Selic acumulada no período. Então, mais juros. No caso do IPCA mais cupom, o que é interessante? É um papel que ele sempre vai pagar juros semestrais, então, ele também vai ser lançado aqui pelo valor de mil, e o que nós vamos ter nele? Eu vou receber, vou até apagar aqui para dar mais espaço para a gente falar dele aqui. Eu vou receber a cada semestre, sendo que esse semestre pode ser janeiro e juros, pode ser maio e novembro, depende da época de emissão. Então, eu comprei aqui por mil, e a cada semestre eu vou receber a correção monetária pelo IPCA. Vou receber não, meu valor foi atualizado. Eu não recebo o IPCA aqui, mas os juros vão incidir em cima do meu valor corrigido. Isso aqui já entra na minha conta. Aí, continuo o valor atualizado pelo IPCA. No outro semestre, eu atualizo pelo IPCA do segundo período, recebi juros. No último período, eu vou receber juros, igual todo semestre, e aqui eu recebo todo o valor corrigido pelo IPCA. Na NTNF, aqui é interessante porque ele vai me garantir um ganho acima da inflação. Aqui ele vai me permitir acompanhar o mercado. E aqui ele me permite travar o juros, se eu estiver num cenário que eu considero aí, que é um cenário de baixa, eu vou comprar um prefixado, desde que eu vá ficar com esse papel até a data do vencimento, que aí eu estou ganhando mais do que o mercado. Na NTNF, é uma composição de juros prefixados, ou seja, o deságio mais cupom. Então, eu compro aqui com o deságio, vamos pular R$ 800,00, e vou receber, acrescentar esse deságio, porque ele vai vencer aqui por R$ 1.000, eu vou acrescentar aquele deságio juros semestrais. É um papel, aqui a antiga NTNF, é um papel menos procurado ali pelos brasileiros. Ah, tá bom, Mara, tem imposto? Tem, tem imposto, né? Tem imposto, aqui a NTNB, nós já mostramos ali, vou falar do imposto. Eu tenho dois tipos de impostos. Isso aqui é o que normalmente não se chama atenção, principalmente ali pelos analistas. Esse imposto, eu vou ter tanto IOF como imposto de renda. O IOF, ele não é exclusivo de uma operação de tesouro. Então, todas as operações de renda fixa tributáveis têm incidência do IOF, quase todas. Então, quem que não tem imposto? LCI, LCA, caderneta de poupança. No caso dos investimentos de renda fixa, o único investimento que tem imposto de renda, mas não tem IOF, são algumas debêntures. Então, isso aqui não é uma coisa específica do tesouro. Que cuidado nós precisamos ter? O IOF é o imposto que segue uma tabela pesadíssima, decrescente em função do prazo. Então, se eu apliquei pelo prazo de até 29 dias, eu tenho incidência do IOF. E aí, ele pode comprometer demais a minha rentabilidade. Aí, você pode estar pensando assim, Mário, mas você não falou que o papel vence lá em 2021, 24, 25, como é que eu vou aplicar por 29 dias? Não, porque aí o tesouro hoje, ele dá liquidez diária a esse papel. O que que significa? Posso comprar um papel que vence em 2050. Se eu quiser vender daqui uma semana, daqui 10 dias, o tesouro recompra esse título. Então, não é que eu tenha um mercado secundário, posso vender para minha mãe, para minha tia, para minha avó. Mas, o próprio tesouro, todos os dias, a partir das 6 horas da tarde, eu entro no site, põe meu papel à venda e ele vai recomprar. Só que, observe o seguinte, se fosse o caso de eu fazer uma operação para um dia só, vamos supor que eu tive um ganho de R$ 100. Se foi uma operação de um dia só, o IOF, ele é 96% do rendimento. Isso aqui não é o valor que eu apliquei, não, isso aqui é o que eu ganhei. 96, poderia falar, você está doida, Mário? Não, não estou doida, não. É assim mesmo o IOF. Se você aplicar por mais dias, o imposto cai. 93, aí 3 dias, 90, aí 15 dias, 50, aí ele desce, é regressivo, que decrescente em função do prazo. Quando chega em 29 dias, essa alíquota é 13% e a partir do 30º dia, é zero. Ou seja, se você aplicar por um dia, você ganha R$ 100 e deixa R$ 96 aqui de imposto. Aí poderia pensar, Mário, mas sobrou pelo menos um café, R$ 4, não é? Não, em cima desses quatro, ainda tem o imposto. Não vai dar nenhuma água, depende de onde você vai comprar água. Se for no aeroporto e tal, não dá não. Então, sobrou quatro, em cima desses quatro, nós vamos ter o imposto. Como é que é o imposto? Se eu tiver aplicando entre 1 e 180 dias, 22,5. Então, em cima dos quatro que sobrou aqui, 22,5. Vai dar um copinho só de água, né? De 181 a 360, 20%. 361 a 720, 17,5. E acima de 720 dias, acima de dois anos, eu vou pagar 15% de imposto. Então, se for aplicar em tesouro, que aplique por um prazo mais longo. Se precisar de um prazo curto, que aplique pelo menos acima de 29 dias para fugir do IOF. O ideal é ficar com esse papel até o vencimento. Porque aí você tem, ou acima de dois anos, tem o benefício tributário ali de 15%. Agora, qual é o risco que a gente raramente vê alguém chamando atenção ali, principalmente nos jornais, quando fala de tesouro? Fala, olha, tesouro é maravilhoso. É, é maravilhoso. Eu tenho risco soberano, eu tenho liquidez diária, eu tenho a possibilidade de aplicar valores baixíssimos, que eu não conseguiria comprar quase nenhum investimento, talvez lá alguma opção de fundos. Eu tenho possibilidade de aplicar fora do horário bancário, eu tenho taxas excelentes. Hoje eu posso aplicar numa NTNB, que é IPCA mais juros, e ganhar no nosso cenário hoje mais de 15%, que eu tenho lá IPCA mais 6% de juros. Se o IPCA fechar em 9,5% como é previsto, capitalizado, somado não, capitalizado por 6%, dá mais de 15%, num cenário que a gente deve fechar aí o ano, se tudo correr conforme planejado ou conforme esperado pelo mercado, de 14,5%, mesmo aplicando valores mínimos. Se eu vou comparar com a caderneta de poupança, a caderneta hoje vai pagar 6,17 ao ano mais TR. Se a TR der muito, isso vai dar 7,5% no ano. Dá menos do que a inflação, então eu tenho perda real. E aqui, com a mesma quantidade de valor, eu posso ganhar o dobro da caderneta, porque daria numa NTNB o dobro da caderneta, ou seja, em torno de 15% ao ano. Então, é muito interessante. E a simplicidade, eu aplico fora do horário bancário, não dependo do meu gerente, debita na minha conta no dia seguinte, o dia que vencer lá o papel, ele entra na minha conta já descontado lá o imposto de renda e o IOF se tiver. Falo, então, qual é o grande problema do Tesouro? O grande problema do Tesouro, não. O grande problema da instituição financeira, que não divulga, não tem incentivo para vender, muitas vezes não entra na meta, exatamente pelo fato de que eu estou canalizando dinheiro lá para o Tesouro. Ao invés da instituição poder trabalhar e ganhar o spread nesse valor. O outro risco, que é isso, é o maior problema do Tesouro, é que o Tesouro recompra esse meu papel todos os dias, se eu quiser. Ele dá liquidez diária. Só que ele compra pelo valor do papel no dia. E isso altera em função da taxa de juros no mercado. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu comprei um papel prefixado. Esse papel prefixado, ele sempre vai vencer aqui pelo valor de mil. Então, lá no vencimento, ele sempre vai valer mil. Se isso aqui é o valor de resgate, o que cabe aqui dentro? Tem que caber o valor do investimento, então, o que nós vamos chamar aqui de capital e mais juros. Então, vamos colocar aqui, isso aqui vale 800, isso aqui vale 200. Esses 200 reais são compatíveis com a taxa de juros do dia, da operação. Então, vamos supor que aqui nós estamos trabalhando com uma taxa de 10% ao ano. Esses 20 reais, ele é o valor que eu vou receber considerando aqui o prazo e a taxa de juros. Quando eu for vender esse papel para o próprio tesouro, ou seja, vou vender antes do prazo, o que o tesouro vai avaliar? Ele vai precificar o meu investimento. Aí, eu falo assim, quanto que esse papel paga? 10%. Quanto que a taxa de mercado hoje? Ah, é a mesma taxa 10%. Tudo bem, ele vai me pagar esse valor aqui que eu investi, atualizado pela taxa proporcional e acabou a conversa. Onde é o problema? O problema é se a taxa de juros subir. Então, vamos supor que a taxa de mercado agora é 20%. Qualquer pessoa, ou no caso, essa pessoa nós estamos tratando aqui é o tesouro, qualquer investimento, ele paga 20%. Então, é como se o tesouro falasse assim, olha, Mara, eu vou recomprar o seu papel. Mas esse papel não me interessa se ele estiver pagando 10%, porque o mercado hoje paga 20%. Se o mercado, a taxa de juros de mercado for 20%, significa que esse papel, ele pagaria o quê? O dobro, então ele vale aqui 400 reais de juros. Só que como ele tem um valor aqui travado em mil, para caber aqui mil, o que é que nós vamos ter? Se o tesouro vai receber 400, quanto que ele vai me dar? 600. Nossa, Mara, mas você vai ganhar menos do que investiu? É, eu não, porque eu não venderia nesse cenário. Mas se o meu amigo Zé tiver comprado um papel pré-fixado, a taxa de juros subiu, e ele vender aqui para o tesouro, ele vai ter perda de capital, não é ganhar pouco, não. Ele vai perder dinheiro mesmo, comprou por 800 e recebeu aqui por 600. Então, isso aqui é chamado marcação a mercado, que é o que normalmente a gente não vê os analistas chamando muita atenção. O que é marcar a mercado? É o tesouro, definir o preço do título hoje de acordo com o contexto, novo contexto da taxa de juros. Então, dica para você na hora de analisar, escolher um papel de tesouro direto. Se você, vou até fazer uma colinha aqui, se você comprou um papel pré-fixado, só compre o pré-fixado se você tiver certeza que pode ficar com esse dinheiro mais tempo. Se quiser ganhar a mais do que você contratou, você só vende numa situação que a taxa de juros caiu. Porque aqui, a situação contrária, se a taxa de juros caiu, o tesouro aceitaria recomprar ganhando 100 e me pagaria aqui 900. Eu tenho ganho de capital. Então, o que nós temos aqui? Papel pré-fixado, ou eu fico com ele até o vencimento. Se eu quiser vender, eu vendo no cenário de juros baixos. Se eu tiver comprado um papel indexado a Selic, aí aqui tudo bem. Eu posso vender. É interessante eu comprar em cenário de alta, mas se eu quiser vender, independente da taxa de juros estiver subindo ou caindo, aqui eu nunca vou ter perda de capital. Porque a característica da taxa Selic é exatamente ela incorporar a taxa do dia. É como se o próprio tipo de remuneração se marcasse a mercado todos os dias. Então, se fala assim, eu quero comprar títulos públicos, vender a hora que eu quiser e não quero nunca ter risco de perda de capital. Você vai comprar um papel indexado a Selic. E no caso dos papéis indexados a índice e preço, mais juros, o que nós vamos avaliar? Os juros são marcados a mercado. Então, toda vez que essa taxa de juros subir, você vai puxar para baixo a sua remuneração. Só como você está recebendo o IPCA, raramente, não sendo um cenário de muita instabilidade, de alteração muito forte dos juros, é que você teria perda de capital. Então, aqui, do mesmo jeito, é muito interessante. E é um papel índice e preço, quando você for aplicar em prazos muito longos. Por quê? Porque aqui, você sempre, independente de quanto der a inflação, você sempre vai ter a garantia de receber o que deu a inflação e mais um ganho acima da inflação. Ou seja, você tem aqui ganho real. Ok? Então, essas são as nossas recomendações mais genéricas do tesouro, da operação de tesouro. Precisamos ter muita clareza em relação a esse risco da marcação a mercado na venda, na revenda do título para o Tesouro Nacional, porque ele dá liquidez diária, mas essa liquidez diária pode representar uma perda de capital para mim. Ok? Para você saber mais, acesse lá o site do tesouro, que nós já passamos aqui, tesourodireto.gov.br Ou então, pode acessar o nosso site, para encontrar lá mais informações, não só sobre a operação de tesouro, mas também sobre outros investimentos, fundos, mercado de ações, derivativos, porque o nosso site, maraemfoco.com.br, é um site especializado na parte de educação financeira, e nós trabalhamos com cursos preparatórios para concursos públicos, Caixa, Banco Central, Banco do Brasil, BASA, Banestes, Banco do Brasil, sempre na área bancária, e também a parte de certificação Ambima, Certificação CPA 10 e CPA 20. Acesse também o nosso canal no YouTube, lá tem vários vídeos com acesso gratuito, para você conhecer o nosso trabalho, e também o nosso Facebook, Mara em Foco, onde em geral a gente divulga dicas para quem está fazendo concurso, lembretes e questões comentadas de concursos anteriores. Ok? Bom investimento para você! Bom investimento para você!